Saudações, torcida regatiana. É com imensa alegria que eu venho anunciar a minha chegada e dizer que eu estou muito feliz com essas duas vitórias. Se Deus quiser, vai ser um grande ano e eu estou chegando para fazer parte, para ajudar no que puder, para que seja um ano.